DDD 3399111443, o recado do telespectador. Boa tarde, Nico. A sogrinha está aqui assistindo o seu programa. Ela ama. Manda um alô, por favor. O nome dela é Hortalina. Dona Hortalina, que é a sogra da Vitória, que mandou mensagem. A senhora está de boa aí, né? Está vendo? A audiência do Balanço Geral, um combinado entre sogra e nora. O povo fala, sogra não gosta de nora. Tem alugais que o pessoal chama sogra de cobra. Viu? Dona Hortalina, se a senhora estivesse em outro lugar, ia chamar a senhora de serpente. Mas não é, não. Aqui é Balanço Geral. A senhora é um amor. A senhora é deitada assistindo o Pretinho de Papá lá em cima. Próxima! Boa tarde, Nico. Estou aqui ligado no BG. É o melhor jornal da hora do almoço. Abraço para você e toda a sua equipe. Healer de Periquito, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. É, o BG faz sucesso, faz sucesso. Oi, Nico. Boa tarde. Me chamo Ademir e moro no bairro Bela Vista de Governador Vladares. Passando para agradecer a você e toda a sua equipe pelo excelente trabalho em trazer informações. O BG é nota mil, viu aí? Nico, essa é a minha mãe, dona Jucília Maria, de 87 anos. Nico, manda um abraço para ela. Somos seus fãs. Deus abençoe sempre por sua semana. Amém? Beijo para sua mamãe. Cuide bem da sua mamãe. Sabadão eu estava com a minha mamãe à noite lá no Arraiá dos Mouras. Fizemos um arraiá só para a família lá, Moliê. Ah, ficamos com vontade de comer as coisas de arraiá. Boa tarde, Nico. Aqui é o Arthur de Parque das Águas e Patinga. Estamos aqui ligadinhos no programa. Um abraço, meu amigo Arthur. Olha que gracinha. Eu e ele na tela. Dois lindos. Falando em Arthur, um beijo para o Arthur Braga. Arthur, Juan, Davi, Eloá e Maria. E a família do Braguinha. Boa tarde, Nico. Hoje é meu aniversário, 29. Manda parabéns para mim. Tá aí, Helen. Uai, Tá aí, Helen. Onde é que vai ser a rodada de pizza, hein? Segunda pizza, não é, Lamonê? Não, mas se for que é aniversário que cada um paga a sua comanda, eu não quero ir, não. Hã? Não, gosto de aniversário que é a festança por conta do aniversariante. Nesse caso, da Tayhelen. É, beijo para você. 29 é pouquinha a idade. Você vai ver na hora que chegar no meu 50 aqui. Boa tarde, Nico. Sou a Maria das Graças. Manda um oi para nós de Jerucaldas. Não perca o seu programa. Adoro assistir todos os dias. Beijo para o Engenheiro Caldas. Próxima. Estão no lugar bonito na foto ali. Boa tarde, Nico. Essa semana fizemos aniversário de casamento. 12 anos juntos. Sebastião e Jeane. Aí fizeram um book que chama Lamonier. Comemorando o aniversário. Olha a pegada dele, rapaz. O homem elegante. E ela também, olha. Olha só. Isso é em Hollywood essa foto aí, não. Não é não, rapaz. Parece na Ibituruna lá. É bonito esse cenário aí, hein. Maria, Jeane e o Sebastião. 12 anos de casamento. Deus abençoe. Oi, Nico. Boa tarde. Olha a minha galerinha aí. Aí, ó. Isso é a campadentro, ó. Porque esses acampamentos tem dentro de casa. É só bagunça. Ninguém dorme lá. Minha neta, Axa. E minhas sobrinhas netas, Elisa e Sofia. Sou Lúcia. E moro em Patinga. Um abraço. Nico. Manda um balanço para a minha galerinha. Eu vou mandar agora. Áurea Lúcia. Balança a galerinha que não faz bagunça. Que só dorme. Olha a carinha lá, Manê. Qual que você acha? Quem quer mais bagunceira aqui? No olhar. Vai. Do meio, né? Eu ia postar nessa aqui. Manda para nós aí, Áurea. Qual que é mais sapeca aí? Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o Enzo de Patinga. Vale do aço. Todos os dias eu e minha avó, Helena, assistimos o seu programa. Manda um abraço para mim e para minha avó. Seu programa é nota mil. Vovó e Helena, um beijo para a senhora do Enzo aí, ó. E Patinga, Vale do aço. Está colado comigo aqui no VG. Boa tarde, Nico. Quero mandar um feliz aniversário para o meu esposo que fez aniversário ontem. Todo dia alguém faz aniversário, Maninha? Faz, né? Sempre. Hã? Até domingo tem. Quero dizer que eu amo demais. Meu nome é Maria José e o do meu esposo é Joel. Joel, o aniversariante, fez aniversário. E a festinha correu solta lá, hein? O almoço foi em homenagem a Joel ontem, é? Três bolos só que ele teve, é? Um, dois, três, é. Daqui a pouco tem mais, né? Novo diretor Felipe Bebiano. É, ele está aí colado comigo.